Salve, salve Tropinha aqui, eu falo o Charlin, o vídeo de hoje vai ser sobre o Frank, Frank ex-comando né mano Ele simplesmente falou o seguinte cara, em relação as ideias do Cascão aí, que ele tinha trocado umas ideias com o Cascão Cascão tinha mandado umas mensagens pra ele, pá, que ele tinha falado algumas paradas referentes ao Cascão né E o bagulho se desenrolou ali né, mas enfim, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Tropinha Mas antes, você que tá assistindo, já deixa o like e se inscreve no canal, pra ficar inteirado por tudo né Que a gente tá trazendo muitos vídeos aqui pra vocês, exclusivos, formações exclusivas aí O canal mais traz conteúdo de funk aí pra vocês, beleza? Então vamos que vamos pra cima aqui, que dessa vez o Frank abriu o jogo sobre o Cascão Cascão tá numa treta ferrada né rapaziadinha, é na história dele com a filha dele, pá, tá rolando vários bagulho E eu vou mostrar aqui pra vocês o que que o Frank falou e qual foi o posicionamento dele Então fica até o final que a gente vai dar um pouco da nossa concepção também, pra você pegar a visão E agora as ideias voltam à tona, porque todo mundo quer saber o que aconteceu com o Cascão Frank, o que aconteceu com o Cascão? Pegaram o Cascão? Pegaram o Cascão, Frank? Meu Deus, Frank, e agora? Pegaram o Cascão? O que tá acontecendo com o Cascão? Calma pessoal, calma Segundo, um número que me chamou dizendo o seu próprio Cascão Isso mesmo, um número que me chamou dizendo o seu próprio Cascão E mandou foto, mandou áudio, pela voz era a mesma Eu não sei se é ele mesmo, mas mandou foto na igreja Mandou também uma pregação pra mim aqui Mandou uns áudios de pregação lá na congregação, olha Glória a Jesus Mandou algumas fotos Na congregação Olha Algumas fotos E até pra tranquilizar os seguidores dele, os fãs dele, não sei se ele tá tendo contato Mas as pessoas que vêm aqui na minha live pra perguntar dele Eu resolvi fazer isso aí Falar pra vocês que tá bem, tá na igreja Tá tentando buscar a Deus Chegando informações desse contato aí que passa e alega ser ele Espero que seja mesmo Que Deus te abençoe Tá buscando a Deus, continue firme nos braços do Senhor Só que aí tem outra parada que aconteceu A outra parada que aconteceu foi o Zequinha O Zequinha me chamou No direct Aí colocou Você não fica falando o meu nome aí, ok? Eu faço a minha e sou o certo Deu satisfação a ninguém Aí ele colocou Vai chorão Nadou, nadou e morreu na praia E aí Zequinha? Olha ele aí, ó Zequinha Eu entendi bem Porque foi muito assim, tipo, recente Você tá entendendo? O Cascão me chamou Falando que viu o meu vídeo, tal, tal, tal Eu não entendo o que acontece Quando uma pessoa, né Se depara numa situação igual a do Cascão Uma filha, baça, essas paradas Tudo que aconteceu Mas se for ele aqui Eu vejo bastante humildade da parte dele De vir conversar comigo Me aconselhar em coisas boas Mesmo eu tendo o criticado Entende? Ter vindo até a fotinha dele Leva do Cascinha, descascinha É, Cascinha, descascinha E ele me chamou Né, mano? E foi muito Muito importante pra mim Ele ter me chamado Agora o filho dele tá aí Me xingando O que será que é? Será que é ele de verdade ou Cascão? Eu falei pra você me atender lá na vida Você não quis Você mandou áudio Beleza Mas eu vou te falar uma coisa, irmão Se você não fez Se você tá certo Por que você não quer dar o direito De resposta? Não quer ter o direito de resposta Explicar o que aconteceu Se não é pra mim Tudo bem Tá tudo bem Vai procurar um canal, pô Explica o que aconteceu Querendo ou não Você é uma pessoa Que tem milhares de pessoas Esperando um posicionamento seu Milhares Esperando um posicionamento seu E o posicionamento que você trouxe Não foi nada convincente Não foi nada esclarecedor Não foi nada Entende? Até agora ninguém tá entendendo Fez ou não fez? Aconteceu ou não aconteceu? Então, irmão Se você acha que você não deve satisfação pra ninguém Eu acredito que você tá equivocado Porque eu tô aqui na internet E eu dou satisfação pra todo mundo aqui toda hora Toda hora por quê? Porque eu preciso deles, pô Sem eles minha voz não seria ouvida Confio em Deus Creio que Deus Eu preciso de Deus primeiramente Mas Deus Deus tocou no coração desses seguidores Pra eles me seguirem Né? Então eu tenho o que falar com eles Eu tenho que dar um parecer pra eles Ainda mais se eu for acusado de uma parada dessa Entende? O que eu tô querendo te dizer Mas vambora Orei muito ao Senhor Para te mandar mensagem Porque humanamente sou falho E não queria Mas Deus colocou o temor em meu coração E o medo de se não mandar o peso De negligenciar Deus sabe de todas as coisas Minha intenção apenas é tentar ajudar você a enxergar Que será impossível você alcançar misericórdia Se você demonstrar nos seus vídeos Não ter misericórdia de pessoas que erram Para Deus não importa a qualificação Pecado é tudo igual Então se você quiser ser sincero Com você mesmo Vai ver que o evangelho genuíno É o que acima de tudo ama a alma Sem importar o que ela fez socialmente Pô, o cara é brabo E ele tá dando a lição de moral em mim aqui E eu tenho coragem de mostrar aqui Porque é coisa que eu preciso ouvir Se eu preciso ouvir, vocês também precisam É, vamos compactuar Cara, o Frank, né rapaziadinha O pessoal pode falar o que for também, né É, da situação dele A gente não tá aqui pra julgar, né Na verdade, quem julga É quem tá na posição disso aí Nesse determinado momento Mas, mano, ele sabe se comunicar bem Tá ligado? E isso fez com que ele Como se ele fosse um personagem mesmo do YouTube ali E tá dando muito certo esse personagem Tá chamando muita atenção aí Ele tem uma oratória muito boa, né Então ele consegue se destacar por conta disso, né E ele criou uma fanbase, né Nesse meio aí digital, né Enfim, e tá toda aquela história, né rapaziadinha Que tipo assim, ele fugiu lá pro Uruguai e tal E daí ele voltou pra São Paulo No meio dessa história ele foi traído Tipo assim, uma série de coisas tá acontecendo na vida dele Claro que, tipo assim, não é encenação Ah, ele não tá inventando isso Realmente tá acontecendo Porque a vida dele é muito louca, tá ligado? Ele vive uma vida muito louca Porque ele decidiu colocar a cara na mídia Pra falar sobre certas coisas que são sérias Até demais, né Então, tipo assim, eu fico pensando Vocês teriam coragem, rapaziadinha Qual que é a opinião de vocês Perante, em relação a tudo isso Eu queria muito saber aí Que vocês já assistem nos comentários, né E outra, rapaziadinha O canal tá numa transição muito boa Já tá trazendo muito vídeo pra vocês aí A gente tá conseguindo compensar Bastante visualização E eu fico muito feliz de ver Que vocês estão sempre acompanhando aí Inclusive eu peço pra vocês sugerirem Alguns temas, assuntos Que vocês querem saber aqui no canal Pra gente continuar trazendo pra vocês Tá ligado? Porque você sabe como é que é, né Rapaziadinha? Não falta ideia E o Charlin vai ritmar desde cedo Naquele pique, né Segredo Forte abraço aí E não se esquece de se inscrever Lembra que a plataforma não tá notificando Tá ligado? Então, pra vocês ficarem por dentro Já cancelam a tua notificação Ativam novamente Porque, cara A gente montou uma equipe Extremamente qualificada, tá ligado? Pra trazer o máximo de notícias Nesse mundo do funk Do mundo do funk Do trap, sabe? Sabe como é que é, né Rapaziadinha? Da cultura urbana aí Pra você ficar internado Sobre tudo que acontece Nesse meio E nesse cenário Beleza, minha rapaziadinha? E não se esquece também De ativar as notificações E compartilhar todos Valeu? Forte abraço do Charlinha É nóis mesmo Então, gente